Quais são os benefícios do Cardo de Leite? O Cardo de Leite é usado como remédio natural para tratar uma série de condições de saúde. Existe um estudo que comprova o benefício do Cardo de Leite para a saúde. O ingrediente ativo do Cardo de Leite é chamado Silimarina. O Cardo de Leite também é conhecido como Cardo de Maria ou Cardo Sagrado. É usado principalmente para tratar problemas de fígado, mas algumas pessoas afirmam que pode reduzir o colesterol e ajudar a controlar o diabetes tipo 2. O que é o Cardo de Leite? Plantas de Cardo de Leite são poderosos extratos em pó e suplementos. O Cardo de Leite é uma planta que vem da família de plantas como a margarida. Ela cresce nos países do Mediterrâneo e é usada para fazer remédios naturais. Diferentes partes da planta de Cardo de Leite pode ser usado para tratar várias condições de saúde. O uso mais comum de Cardo de Leite é para os problemas do fígado. Algumas pessoas afirmam que pode ajudar a tratar. Cirrose, icterícia, hepatite, distúrbio da vesícula biliar. Outros benefícios potenciais à saúde incluem a proteção da saúde do coração, diminuindo os níveis de colesterol e ajudando as pessoas a controlar o diabetes tipo 2. Os principais benefícios para a saúde do Cardo de Leite? Um dos estudos mais comuns do Cardo de Leite é tratar problemas de fígado. Um estudo de 2016 descobriu que o Cardo de Leite melhorou a lesão hepática induzida pelas dietas em camundongos. Mais evidências são necessárias para provar que o Cardo de Leite beneficia o fígado humano da mesma maneira. No entanto, os pesquisadores teorizam que isso acontece. O ingrediente ativo do Cardo de Leite, a silimarina, age como um antioxidante, reduzindo a produção de radicais livres. Os cientistas acham que isso cria um efeito desintoxicante. E é por isso que o Cardo de Leite pode ser benéfico para o problema de fígado. Promove a saúde da pele. O óleo de Cardo de Leite pode ser usado topicamente para melhorar a saúde da pele. Cardo de Leite pode ajudar a promover a pele saudável. Um estudo de 2015 descobriu que o Cardo de Leite ajudou a melhorar o colesterol alto. O colesterol alto pode levar a problemas com a saúde do coração e aumentar a chance de acidente vascular cerebral. Um estudo de 2006 sugere que o Cardo de Leite pode desempenhar um papel de fígado. um papel importante, mantendo baixos os níveis de colesterol. Ele descobriu que os níveis de colesterol eram mais baixos em pessoas que tomavam Cardo de Leite para tratar diabetes do que aqueles que tomavam um placebo. e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um estudo com o camundongo descobriu que o extrato de cardo de leite ajudou a reduzir a resistência à insulina. A resistência à insulina é um problema para a saúde das pessoas com diabetes tipo 2. Embora esta pesquisa sugira que o cardo de leite possa desempenhar um papel no controle da diabetes, mais pesquisas são necessárias para confirmar se o cardo mariano reduz a resistência à insulina. E apoia o controle da diabetes. Melhora os sintomas da asma alérgica. O ingrediente limita a propagação do câncer. Cardo de leite pode ajudar a impedir a propagação de certo tipo de câncer. Uma revisão de 2016 descobriu que o extrato de cardo de leite inibiu o crescimento de células. O excludere. A test a Nikaré A proteína. O flicka do câncer. Legenda Adriana Zanotto Câncerígenas do Câncer Colerretal Como usar o cardo de leite? O cardo de leite está disponível como um suplemento de lojas de alimentos saudáveis. Não há dose padrão de cardo de leite. Por isso é melhor ler a dosagem sugerida na embalagem. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau e até o próximo.